E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje é a explosão, galera vocês não fazem ideia o que eu vou fazer agora Não vou falar nada, só vou chegar lá e vou fazer vocês, vocês vão ficar doidos tá galera É uma parada que eu não fiz por completo, muito tempo atrás e eu vou fazer um teste agora com vocês tá A explosão, galera é o seguinte, eu gostaria muito de pedir isso aqui ó, like, 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 arrebenta no like Se inscreve no canal e marca aquele sininho se você não é inscrito ainda e não tem o sininho ativado, beleza galera Dessa moral, nós vamos fazer o seguinte aqui ó, cadê? Porra, esse fone de ouvido aqui com esse meu... Esse fone de ouvido aqui com esse meu controle tá brigando galera, todo dia briga Mas vamos lá, vamos botar um dirigir aqui ó, vocês estão vendo aqui ó, tem uma ideia aqui que parada é essa Que parada é essa? Invasão, tuba? Não, não é invasão não galera, não é invasão não Depois vai vir aquela farmada, assiste o vídeo galera, assiste o vídeo que vai ser topzera tá galera Aqui tem um eventozinho aqui ó, tem um eventozinho aqui pra gente poder pegar aqui ó, 35 aqui Ah, caixinha de ajuda a gente não deixa passar não galera, não posso dar uma hora de morrer, se eu morrer já era Vou perder aquela IC4 todinha lá tá galera, vamos lá Rapaz, fiquei mais distante tá, deixa eu ver aqui, falta 19 minutos aí galera Tem que vir de 1 em 1 hora aqui tá, de 1 em 1 hora vocês tem que vir na caixa São 24, se vocês conseguirem 15 por dia tá ótimo tá galera, tá ótimo Sempre vem recursos aí pra gente que vai juntando no final do dia, é topzera tá galera No final do dia é top demais, deixa eu ajeitar aqui beleza Deixa eu fazer o seguinte galera, deixa eu botar essa IC4 aqui galera Pra não dar mole, vou botar essas paradas aqui Vamos até botar uma paradinha dessa aqui ó galera Vamos dar mole aqui não Vamos botar em encher aqui, vamos fechar, show de bola Vamos aqui, chegamos aqui hein galera Caraca rapaz, que tanto zumbi é esse moleque? Beleza, já era, se cuspir já era Se não cuspir fica sem cucurucu parceiro, fica sem cucurucu Galera que que é isso esse zumbi todo aí Só pra eu poder chegar na caixa de ajuda ali, complicou hein Caixa de ajuda tá até escondida aqui na árvore aqui tá galera Vamos abrir aqui a caixa de ajuda aqui, vamos que vamos Ah moleque, parafuso pro papai, vem parafuso pro papai Oh Dois parafusos, um rachacuca Cara, tô com fome já cara, que porra de boneco Famintei esse galera Porra o bichinho fome que é uma beleza Surgiu do nada ali hein galera Surgiu do nada esse aqui, vamos sapecar ele Show Ai, veio até umas paradinhas legais aqui hein galera Vamos comer aqui uma paradinha aqui ó Show Comemos aqui, beleza, vamos pegar nossa motoca aqui Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui galera O que que acontece, eu vou falar pra vocês, eu vou falar No caminho eu falo pra vocês o que que eu vou fazer tá galera Vamos lá, vamos lá Ó Beleza, opa Show de bola, show de bola O que que acontece galera, eu vou invadir aqui Eu vou botar onde dirigir O que que acontece, quando Eu dei o problema um tempo atrás na minha conta O gringo me ajudou Vários progressos, eu perdi vários progressos Tá Inclusive Uma parte da invasão nessa casa aqui Tá galera Entendeu Eu invadi, mas não invadi ela toda Porque uma parte dela é de nível 4 A de nível 3 eu tinha invadido Mas eu perdi o progresso galera Entendeu Eu perdi vários progressos de várias coisas cara Porra Mas eu recuperei minha conta na época Tá Que geral perdeu conta Foi louco Aí eu peguei e recuperei Deixa eu dar uma ajeitada aqui galera Que a câmera tá torta né galera A câmera tava torta Eu gravando Torta assim de lado né Tu mano Piroca da cabeça galera Olha isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos pegar o IC4 aqui Vamos pegar o IC4 Tá galera Vamos pegar o IC4 Joga pra cá Beleza Vamos botar pra encher aqui Bonitinho Papai Joga isso pra cá Tá Joga isso pra cá Joga isso pra cá E joga essa transmissão aqui A gente é importante Tá Uma hora isso vai dar bom Olha isso galera Estamos chegando aqui no No carro Tá Olha essa base aqui Essa parte aqui Eu tinha destruído Tá galera Só que o jogo Reiniciou E me ferrou galera E essa daqui cara É nível 4 Eu vou estourar ela Será que estoura galera Tá vendo aqui ó Tá falando que precisa de IC4 Beleza Então vamos dar a volta aqui Olímpica Aqui pra gente ver O que que tem E aqui galera Eu tinha vindo aqui Tá galera Eu tinha vindo aqui Só que aí Teve essas atualizações aí Das paradas Pra quebrar as paradas Tá Olha isso cara O cara tá com a bancada Já praticamente pronta Vamos ver aqui galera Ó Vamos quebrar aqui Pra gente ver O que que tem aqui ó Beleza Vamos ver Ô madeira Tá Maneiro Vamos ver se outro baúzão Aqui ó galera Quebrou já Machadinha Beleza Show de bola E agora Rapaz Olha Esse daqui Eu já sei o que que é galera É que eu tinha deixado aqui Aí o jogo Teve uma atualização doida Aí galera Que O baú só abria Depois que você quebrasse ali É um bagulho doido galera Vamos ver se a gente tem Alguma coisa aqui Nessa horta aqui Beleza Show de bola Mas a missão mesmo É esses caixotes Tá galera ó Temos aqui A cenoura Né galera Cenoura top Vou tá pegando tudo Que tem direito aqui Beleza Vamos lá Vamos com tudo aqui Opa Mais cenoura Tá galera E aqui O que que eu vou fazer aqui Galera Aqui vai precisar de que ó Tá vendo aí ó Agora que são elas Tá Coloquei Opa Mete o pé Mete o pé aqui Dá pra ver Uuuu Rapaz Rapaz Que porradão Aqui tem um caixote Aqui tem um caixote aqui Esse caixote Provavelmente era Com as minhas coisas Que tava aqui Quebrou É Aí eu não lembro De Uh Meu Deus do céu Não acredito nisso Ah moleque Aí sim Tuba Aí sim Essa parada aqui A gente precisa muito Tá galera A gente precisa muito Vamos ver aí o banho ácido dele aqui ó Pô galera Podia dar pra pegar Caraca Quatro circuitos Galera Imagina Você poder pegar aqui Os circuitos aqui Galera Agora Vamos ver se tem água aqui Pra gente aqui ó Ah Pelo menos abre Ih rapaz Derruba a parede Tem que ter essa parada aqui Pra derrubar a parede galera E agora E aqui Ué Por que que aqui tem que ser com serra Ué Estranho né galera Era estranho Vamos ver aqui galera Vamos ver essa porta aqui Galera Vamos ver essa porta aqui Ih ó Ih ó lá Ah Galera Tubarão foi trollado Ah Moleque Tubarão foi trollado Galera Beleza Beleza Vamos ver que a gente tem aqui Essa remachadinha aqui É top Tá Ah Eu tenho que ver o que eu faço aqui Tá galera Vou deixar as paradas aqui Tá vendo Minha moto tá com as paradas Tá com as paradas aqui Vamos deixar aqui ó galera Ó Vamos deixar aqui o C4 aqui Ah Engraçado Ah não Porra Levei até um susto né Engraçado galera É que eu trouxe Estranho Eu trouxe Mais C4 pra cá galera Do que Agora tubarão bolou hein galera Agora tubarão bolou Entendeu Tubarão ficou boladão agora Porque eu trouxe 4 C4 E agora deu BO nessa parada aqui Estranho hein Estranho Vamos lá Vamos lá Pô Pensei que dava pra Pra destruir cara Porra Sacanagem tuba Deu mole aí hein Beleza Joga essas paradas pra cá Joga tudo pra cá Ó Baú tudo aqui ó Grandão né Baú tudo grandão aqui Show de bola Vamos jogar esse Essa machadinha pra cá Tá maneiro Beleza Aqui tem os itens pra cá Não tem Não tem mais nada aqui Tá galera O que que eu vou fazer agora galera Eu tenho que ver como fazer aqui galera Bolei Bolei agora Tem aqui a porta aqui Na verdade galera Eu vou levar Isso aqui Isso aqui Isso aqui não Madeira Tá galera Madeira eu vou levar Madeira eu vou levar Vou levar isso aqui Vou levar tábua É tudo que eu tô precisando De urgente Tá galera Machadinha a gente não precisa Essa daqui eu vou levar Tá Vamos levar as armas Tá galera Vamos levar as armas Beleza Racha a cuca aqui Essas paradas aqui Dá pra deixar Dá pra deixar Essas paradas aqui Porra galera Bolei agora Bolei Porra Então por que tá com essa parada aqui Putz Esqueci desse detalhe galera Que pra invadir aqui Só com essa serra aqui galera Só com essa serra Esqueci mesmo desse detalhe Tá galera É Me perdoa Me perdoa Vim com sede Aqui pra poder fazer a parada aqui Mas não consegui Tá galera Não consegui Cupom vermelho Beleza Depois eu venho aqui Farmar o resto Tá galera Vamos lá Vamos botar pra nossa Nossa casinha lá Tá galera Nossa casinha Infelizmente não deu certo Tá Mas Mas valeu a explosão Agora galera Eu vou ver esse vídeo de novo aqui Deixando o comentário Que vocês acham aqui Eu perdi uma C4 Trouxe 4 Será que eu tinha que ter duas Pra derrubar aquela parede ali Sei lá Estranhão hein galera Estranhão Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau